O governo brasileiro circula no Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução criando um cessar-fogo humanitário, ou seja, uma espécie de pausa na guerra na faixa de Gaza para permitir que a população local, os civis, sejam atendidos. Para que essa resolução seja aprovada, ela precisa apontar com o voto dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Alguns, como os americanos e os britânicos, são aliados de Israel e, portanto, a resolução precisa atender a esses interesses. E, por isso mesmo, na redação feita pelo Brasil, o documento condena os atos terroristas cometidos pelo Hamas e também pede que os reféns israelenses levados justamente pelo Hamas sejam libertados. Mas, de outro lado, a mesma resolução pede que Israel abandone a ideia de um ultimato para que a população civil palestina saia do norte da faixa de Gaza e passe para a região sul. A resolução também cria uma espécie de corredor humanitário e deixa muito claro que, pelo menos, dentro do projeto de resolução que, eventualmente, vai ser colocada a votação, Israel precisa também proteger a população civil palestina. O documento é um grande desafio, no fundo, para a diplomacia brasileira. A última vez que uma resolução do Conselho de Segurança da ONU foi aprovada e que lidava com a questão de Israel e Palestina, isso aconteceu há sete anos. E aí E aí E aí